Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje estudar sobre a neurohipófise. Então, nós estávamos vendo, né, anteriormente, adeno-hipófise, que são partes hipofisárias. Lembra lá a nossa hipófise anterior e hipófise posterior? Então, a anterior nós chamamos de adeno-hipófise e a posterior nós chamamos de neurohipófise. E é essa que nós vamos estar vendo hoje. A neurohipófise, tá, ela é um prolongamento de hipotálamo e ela é, tá, ali, vinda de terminações nervosas. Então, neuro, a gente vai lembrar de quem? Neurônios, tá? E isso faz a gente assimilar, tá, com o nome neurohipófise, porque elas estão totalmente ligadas, tá, com nossos estímulos do sistema nervoso. Então, esses hormônios produzidos nessa região da neurohipófise, elas vão estar agindo nessas terminações e vão receber, então, um nome de neurohormônio, tá? Justamente por causa disso, por eles atuarem nessas regiões e estimularem, tá, por exemplo, contrações de certas áreas de músculos, tá, pra que haja, então, ali o estímulo de acordo com a área que ela for agir. Então, isso a gente vai estar vendo ainda mais pra frente, tá? Os hormônios produzidos nessa região, né, na neurohipófise, ou também chamada de hipófise posterior, vão ser dois hormônios, a ocitocina, ou também conhecida como oxitocina, e a DH, que ela também pode ser conhecida, chamada como vasopressina. A ocitocina, ela, tá, ela vai agir, ela vai ter uma influência sobre nós, segundo ali a Associação Americana de Psicologia, tá, ela vai ter uma influência comportamental na criação de memórias, reconhecimento, apego, generosidade, empatia, tá, e tudo que estiver ligado à associação de interações, tá, sociais de nós, né, com humanos, com animais, essa interação social de apego, de carinho, de sentimento, vai ter ali a influência desse hormônio agindo sobre esse ser humano, sobre esse indivíduo, ok? Então, aonde essa ocitocina vai agir, tá? Primeiramente, ela pode agir ali, toda na região do nosso cérebro, em relação a memórias, como eu disse, né, sensações de apego, de carinho, de afeição, vão estar relacionadas no cérebro. Também vão ter ali, é, relacionadas ali, o coração, a próstata, né, é, no útero, é, no feto, foi feito ali, é, alguns estudos que já no feto, tá, no cérebro do feto, já é possível se encontrar a ocitocina, nos órgãos, é, sexuais ali, agindo, é, na parte ali, de orgasmos. Então, uma das funções e atuações da ocitocina no nosso organismo, é facilitação no parto normal. Então, quando, é, essa mãe está próxima a dar à luz, é, o, o hipotálamo, tá, vai produzir esse hormônio, e esse hormônio é produzido no hipotálamo, ele vai ser secretado até a neurohipófise, tá, e vai ser, então, liberado pra essa região ali, é, da vagina, né, da mulher ali, pra contrações, tá, dessa musculatura, a dilatação dessa vagina, pra que haja, então, a liberação desse, desse feto, vai estar ali, também, sendo produzidas após esse parto, também, no momento da malumentação, ela vai estar auxiliando no processo de lactação, então, a prolactina que vai fazer o processo de liberação do leite. mas, sem a ocitocina, tá, muitas vezes, a mulher não consegue produzir o leite, tudo isso ligado à parte emocional em, em gerar um novo filho, tá, também, né, como eu disse, ela está totalmente a ligar, é, relacionada ao apego entre pais e filhos, por isso, né, por mais que seja pais, é, não biológicos, né, adotivos ali, ou, às vezes, uma avó, um vô que criou, não importa quem criou, o fato de haver afeição, essa ocitocina é criada, e esse laço, então, é fechado entre essas famílias, tá, é, está diretamente ligada ali ao prazer sexual, então, é, ela ajuda no, em orgasmos, ela está presente nesse processo de orgasmo, é, está presente ali, é, no processo de ereção, é, dos homens, tá, está, é, totalmente ligada ali à produção desses espermas e à força dessa ejaculação, desse espermatozoide, tá, até, né, a área externa ali, então, ele melhora as habilidades sociais, então, existem ainda, ainda, muitos estudos sobre ocitocina, mas já está sendo usado ali, em caso de esquizofrenia e autismo, tá, então, pessoas que têm algumas doenças, tá, que não conseguem se relacionar, têm dificuldade em se relacionar, é, síndrome do pânico, tá, a ocitocina, é, sintética, na forma sintética, pode ajudar esses indivíduos, já está sendo feito muito estudo sobre isso, já tem ajudado muitos indivíduos com esses problemas, tenha, é, não resolvido o problema, mas tem atenuado essas situações, tá, também pessoas que, é, como a gente falou sobre o prazer sexual, né, ele também está relacionado, né, nesse auxílio de muitas, muitos homens que, às vezes, estavam com dificuldade de direção, também atenuaram a situação, conseguiram ajudar, então, essa ocitocina, às vezes, quando não é produzida e não está em níveis normais, não está sendo, às vezes, produzida nesse organismo, tá, porque a ocitocina, ela pode estar um pouco diminuída, isso depende muito do estímulo que você vai dar para essa produção dessa ocitocina, tá, mas quando essa pessoa, tá, isso quem vai determinar é o médico, não está tendo nenhum tipo de produção da ocitocina, aí, então, a gente usa a ocitocina sintética, como eu falei, né, em alguns casos, de algumas doenças sociais ali, que precisam da ajuda desse hormônio. Ela também, ali, né, no sexto ponto, está inteiramente ligada com a redução do desejo de uso de drogas, então, em relação àquele sentimento de recompensa, ela faz com que a pessoa não tenha, tá, esse desejo por drogas. É, alivia o estresse, então, se, às vezes, a pessoa, né, está com estresse, a produção de ocitocina faz com que a pessoa se acalme. Então, quando a pessoa, às vezes, está muito estressada, muito nervosa, muito triste, teve um impacto, teve uma notícia ruim, quando você vem e abraça aquela pessoa, não parece que a pessoa se desmorona, parece que se acalma, né, tudo, parece que tudo fica bem, um abraço dado com amor, com carinho. Então, quando esse abraço, esse carinho, quando há um vínculo social com outro, outro ser humano ou o que for um animal, alguma coisa, um vínculo seja criado, de amor e afeto, essa pessoa, ela consegue, tá, realizar a produção da ocitocina. Então, por isso, neurohormônios, por isso produzido na neurohipófise, tudo relacionado ao sistema nervoso, tudo relacionado com a nossa parte psicológica, é um hormônio que não é produzido quando, pronto, alguma coisa, o nível está baixo, o nível está alto, o organismo vai determinar. Não, ele precisa de um estímulo social para que ele seja liberado. Então, se a pessoa tem ali um costume, tá, de se isolar, se fechar, ela vai ter essa produção de ocitocina cada vez menor, cada vez reduzida e menor, 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 e a pessoa vai se tornando mais rancorosa, mais triste, mais isolada, cada dia mais, só quer ficar sozinha, isolada, isolada, e medo, tá, então, a ocitocina, ela precisa ser estimulada, como? Com interação social, tá, o primeiro passo depende de você, de nós, de cada um de nós, promover, tá, esse afeto com alguém, estimular, tá, laços entre as pessoas. Então, quando a gente abraça alguém, a gente não está só produzindo, tá, a nossa ocitocina, mas a gente está estimulando a ocitocina da outra pessoa, tá. Então, se você tem ali um carinho pela sua família, com filhos, isso é muito importante, tá, existem casos aí de mães, tá, que tem ali uma produção de ocitocina maior no primeiro trimestre, tem alguns estudos que dizem, tá, que essa mãe vai ter um vínculo maior com esse filho. Então, a ocitocina, ela vai ter um papel fundamental, tá, desde o início ali da gestação, quando essa mãe canta, conta história, conversa com essa criança ali, desde o seu feto, tá, desde a sua origem ali, inicial, nos três primeiros meses, isso é fundamental, e lógico, em toda a gestação, depois, né, do processo que essa criança for crescendo, a ocitocina, né, ela tem que ser estimulada entre mãe e filho, tá, em toda a família, pra que isso seja repassado, tá, de geração em geração, e essas pessoas tenham essa produção de ocitocina, que deve ser normal, por quê? A ocitocina, ela produz só coisas boas dentro de nós, tá, ela está ali, intimamente ali, ligada com tudo. Muitas mulheres, às vezes, não conseguem, nunca nem tiveram um orgasmo, e às vezes, tá, é por falta dessa ocitocina, tá, dentro desse organismo, que às vezes ela não está conseguindo, tá, e se estimam essa produção de ocitocina, ela não está estimulando isso. Então, é muito importante essas mulheres, momentos de interação social com os membros da família, pra que a sua ocitocina seja liberada, seja produzida, tá, e isso vai atuar em todo o organismo da pessoa, não só das mulheres, mas como os dos homens também. E, né, como a ocitocina, ela faz todo esse bem social ali, pra pessoa, não, né, no estímulo do organismo, pras pessoas que estão próximas a ela, tudo isso ali, a pessoa vai estar bem, vai estar tranquila, o estresse não vai existir, né, como a gente falou, alivia o estresse, a pessoa tá zen ali, o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma ótima noite de sono, porque o nível de estresse foi diminuído, essa pessoa tá tranquila, provavelmente ali teve uma boa, né, relação sexual, tudo certo, a pessoa, gente, vai estar perfeita pra dormir, ela vai ter um sonho dos deuses, tá, então, a ocitocina, ela é muito importante, ela ser produzida no nosso organismo. Consequentemente, tá, quando a gente tá bem, quando tá tudo bem, ela acaba fazendo o quê? Gerando a generosidade, vai fazendo com que a gente nos, que nós nos tornamos boas pessoas, que a gente vai querer promover esse bem-estar pro próximo, e isso vai fazer com que fortaleça esse relacionamento, esses relacionamentos amorosos, entre mãe, filho, pai, marido e mulher, namorado, em amigos, tá, A ocitocina, ela é importante pra criação e fortalecimento desses vínculos. Por isso, a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor, porque ela está totalmente ligada a todo esse bem-estar, a esses estímulos que são produzidos no nosso organismo, tá, pro nosso bem-estar e bem-estar do nosso próximo. Então, como eu disse, né, a ocitocina, ela vai estar atuando ali no parto, na amamentação, no orgasmo, tanto feminino quanto masculino, vai estar ajudando no estímulo da ejaculação, da produção desses espermatozoides, tá, e também eles vão desempenhar um grande papel ali, tá, nessa relação competitiva, quando nós enfrentamos momentos de luta e fuga. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, ou também a gente pode tirar essas dúvidas na nossa próxima online, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho